Consumo real de gasolina e detalhes do Renault Duster 2024. Tá preparado pra ouvir a real sobre esse SUV? Então bora! Fala galera de carona! Leandro na área com o Renault Duster 2024. Um SUV de verdade feito sobre uma plataforma antiga, mas equipado com motor moderno e turbo na versão top de linha. Ele é equipado com motor 1.3 Turboflex de até 170 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Um motor desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz. O câmbio é CBT de 8 marchas virtuais e a tração dianteira. E ótimos detalhes aqui no acabamento. Manta acústica e dois amortecedores para segurar o capô e fazer muita inveja a todos os outros SUVs compactos à venda no Brasil. É, mas depois do elogio já vem as críticas, porque nós vamos falar sobre consumo real de combustível. Se liga na tela nos índices do Inmetro e compara com o meu consumo real do jeito que você gosta. Na gasolina e também no etanol. Fez 9.7 com gasolina na cidade e 12 na estrada. Foi pior na cidade, mas um pouco melhor do que o declarado pelo Inmetro na estrada. Lembrando que eu sempre faço uso do ar-condicionado, respeito os limites de velocidade e rodo na estrada com velocidade máxima entre 100 e 120. No caso do Duster, utilizei também o sistema Start-Stop. Aquele recurso que desliga o motor em paradas de semáforo justamente para ajudar no consumo de combustível. Só que em trânsito pesado, em que eu acelerei mais do que devia, quando possível, né? Não estava ali fazendo o consumo de fato. Ele fez 5.7 no etanol. É sim, beberrão. E você me diz agora o que você acha desse consumo. Já deixa a sua opinião nos comentários, junto do like e confere também se o sininho está ativado com a inscrição no canal. Toda semana vídeo top para você que quer saber a real sobre os carros à venda no Brasil. Obrigado de coração, tamo junto sempre. E bora para os detalhes da linha 2024 do Renault Duster. Esse SUV com 4,37 metros de comprimento, 2,67 de entre-eixos, além de bons ângulos de entrada, saída e boa altura em relação ao solo. Todos esses números você confere na descrição do vídeo. Tá lá a ficha técnica completa. A dianteira do Duster tem como destaque os faróis de LED com assinatura DRL. Bonito conjunto óptico, com luz de seta também de LED, mas não é um conjunto 100% de LED, porque a luz de farol alto, sem falar aqui dessa luz auxiliar, e o farol de neblina, todos esses são em lâmpadas halógenas. Luz amarela misturada com luz branca do farol de LED fica feio. Podia ter deixado tudo uniforme, né, Renault? Aqui a inscrição Iconic da versão top de linha, a grade agora com acabamento preto brilhante, e detalhe num plástico simples também, e o filete cromado na parte inferior. Logo enorme aqui na grade com acabamento cromado e a câmera frontal. Ele não tem sensores de estacionamento na dianteira, mas conta com o auxílio desta câmera frontal e de outras três câmeras. Uma debaixo de cada um dos retrovisores, além da câmera de ré, com as imagens sendo projetadas na central multimídia. Aqui a câmera do retrovisor. O retrovisor com acabamento preto brilhante e esse adesivo. Não tem repetidor de seta, o repetidor está aqui junto a esse detalhe plástico na lataria. E esse sensor aqui, Leandro? Você falou que não tem sensor dianteiro. Esse sensor é do detector de ponto cego no retrovisor, um ponto positivo do Renault Duster. Duster que tem rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento escurecido, uma roda bonita e muitos apliques plásticos. Aqui você está vendo na parte inferior das portas com adesivo e a moldura da caixa de roda. O rack de teto está aqui presente com acabamento cinza e o nome Duster em laranja, detalhe laranja. E aqui a roda traseira onde temos freio a tambor. Nada de freio a disco nas quatro rodas. E a suspensão traseira é do tipo eixo de torção. Aqui a chave do tipo cartão com botão de trava, destrava, abertura do porta-malas e para você acender os faróis. E essa chave conta com sensor de aproximação. Não preciso usar a chave para abrir ou travar o veículo. Basta eu me afastar, você vai ouvir um barulhinho. Travou o Duster. E quando eu me aproximo, há um outro estalinho. Cheguei e o carro está aberto. Na traseira destaque para o novo desenho das lanternas. Com esta assinatura de LED e agora sem ser mais a cópia do Renegade, né? Muita gente criticou, eu inclusive. E a Renault mudou. Tem essa lanterna com desenho diferenciado na linha 2024. O Duster que tem o nome grafado bem no centro da tampa do porta-malas. Com acabamento cromado. A logotipo mais acima. E aqui o limpador traseiro. Não tem defletor, mas há sim brake light. TCE, alusivo à motorização. O motor turbo. E aqui câmera de ré, além do sensor de estacionamento no para-choque. Para-choque com detalhes escurecidos. Aqui essa peça plástica, num tom mais escuro. Para acompanhar o restante aqui, ó. O refletivo fica mais embaixo. E a saída de escape desse lado. Cadê a marmita? Está escondida, ó. É, não tem o vacilo do Toyota Corolla Cross. Mas o estepe, para quem não gosta de estepe embaixo do veículo. É, sinto informar que o estepe fica aqui embaixo. O porta-malas aqui. Um dos principais destaques do Renault Duster. Que tem 475 litros. É o volume deste porta-malas. O maior da categoria. Maior até que o de muitos SUVs médios. Jeep Compass, por exemplo. Tem o porta-malas menor. A crítica vai para o fato da Renault ter deixado aqui a amostra. O triângulo. Dava para ter escondido em algum outro lugar. Ou será que não? É, ele aqui fica ruim. Além de ser feio, ocupa um pouco o espaço das bagagens. Luz amarela e, lá na frente, banco bipartido. Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro? Fácil. É só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques. Sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto. Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso ao chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! Detalhes do interior e nível de acabamento do Renault Duster Iconic 2024. Começando aqui pela lateral de porta traseira, que decepciona. Só plástico. Nada de tecido, nada de toque macio. Pelo menos a maçaneta aqui atrás tem o mesmo acabamento da maçaneta dianteira. E há vidro elétrico com função um toque e o vidro quase abaixa todo. Vidro com função um toque para todas as janelas. E não tiraram o espaço para objetos. A porta dianteira, aqui sim, um tecidinho bonito e acolchoado. Acabamento de couro com costura aparente para as portas dianteiras. E esse detalhe, que imita aço escovado, combina com a maçaneta. Os comandos dos vidros ficam um pouco para trás. Podiam ficar mais para frente para a melhor ergonomia de pessoas altas. Eu que tenho 1,82m, a mão ficou um pouco Horácio, da turma da Mônica, sabe? Para você conseguir mexer direito aqui nos vidros. E o espaço para objetos. Os bancos são de couro, com costura aparente e um detalhe laranja. Banco bonito e confortável, com um ajuste manual de altura para o banco do motorista. E o banco traseiro, também de couro, com os obrigatórios encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos para todos. Só não há apoio de braço central com porta-copos. Pelo menos, conectividade, duas entradas USB do tipo C, para você espetar o cabo C aqui atrás. Só não tem saída de ventilação. E o duto central, levemente elevado. Vamos conferir o espaço do Duster, com 2,67m de entre-eixos. Banco do motorista ajustado para a minha posição. Quatro dedos de espaço. Pelo entre-eixos, dava para ter um melhor aproveitamento aqui de espaço. Mas, é um carro feito sobre uma plataforma Dacia. A divisão mais barata da Renault. E é uma plataforma antiga. E, de qualquer forma, há sim bom espaço no Duster. Dois adultos vão numa boa aqui atrás, com bom espaço também para a cabeça. Eu que tenho 1,82m. Um ponto de destaque do Renault Duster. A boa largura da carroceria. Muita gente compra o Duster. Pessoas que têm filhos pequenos. Três filhos pequenos. Acontece em muitas famílias, né? E o Duster consegue comportar aqui no banco de trás, três cadeirinhas. Ou bebê conforto. A maioria dos SUVs dessa categoria, os SUVs compactos, não conseguem colocar. Não tem espaço para três cadeirinhas. E o Duster, sim, consegue. Aqui, a alça PQP fixa. O teto todo escurecido. E luzinha para você ler alguma coisa. Não, isso aqui é melhor para quando você não está acendendo agora. Por quê? As portas estão abertas, né? Devia estar aceso. Mas a luz amarelinha para facilitar a vida à noite. E lá, o painel. Vamos conferir? Mas, ó, um destaque importante. Na linha 2024, ele ganhou seis airbags para todas as versões. Antes eram só os dois obrigatórios por lei. Mas continua com o cinto dianteiro sem regulagem de altura. E por que ele ganhou seis airbags? Porque agora tem o Renault Cardian, né? O Cardian de um segmento abaixo, mais moderno e com seis airbags em todas as versões. Mas precisaram dar uma renovada no Duster. E fizeram isso não só com mudanças no visual, mas também com recursos, equipamentos de segurança e também de tecnologia que a gente vai ver lá na frente. E uma coisa que a Renault adora nos seus carros. É, esta saudação sonora e visual aqui da Central Multimídia. Que lembra o Windows antigo. É, está aqui. O Duster com esse painel antigo, mas bem resolvido. O mais importante, na minha opinião, é o volante. E ele satisfaz com o volante de boa pegada e bom acabamento. Vamos ligar primeiro o carro. Você está vendo aqui o quadro de instrumentos com estilo também mais antigo, né? Tem gente que gosta. Meu pai, particularmente, prefere assim, sem um cluster 100% digital. Ele, inclusive, viu aqui o Duster e destacou isso. Botão de partida do motor. Duster ligado. Varredura dos ponteiros. Um detalhe que eu gosto. E o nível de acabamento. Vamos ver aqui, ó. Só plástico. Plástico texturizado. Bem acabado. Aqui é um emborrachado. Dá para você colocar o celular. E imitação de aço escovado nas saídas de ventilação. O ajuste do retrovisor, dos retrovisores, fica aqui do lado esquerdo do painel. Não tem rebatimento elétrico. E esse botão é para você desligar, se quiser, ou religar o sensor de ponto cego. Detector de ponto cego. E um espaço para nada, né? Aliás, tem esse outro espaço aqui no console. Você deixa a moedinha. Não. Isso aqui, em outras versões, em outros países, há o Duster com tração 4x4. E o seletor fica aqui. Para o Brasil, como não tem, deixaram esse buraquinho. O cluster exibe o miolinho aqui, ó. Nesse miolinho digital, há informações de computador de bordo e também o velocímetro digital aparece aqui. Todas essas funções, você faz a seleção por este comando no volante multifuncional. Aqui, do lado direito, para você mexer nas informações do cluster, o comando de voz. E do lado esquerdo, piloto automático e limitador de velocidade. Piloto automático convencional não tem pacote ADAS. Ele não tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado, nada disso. Tem um detector de ponto cego. Se você quer esses outros recursos, tem que descer de categoria, pegar o Renault Cardian que oferece. O Cardian é mais moderno, só que é menor de um segmento abaixo. E o novo Duster, esquece, não vai ter uma nova geração do novo Renault Duster. Pelo menos, é o que diz hoje a Renault. É uma informação oficial da marca de que não há planos para o novo Renault Duster. E ele existe em outros países. Dá uma olhada aí que bonito é, inclusive, o novo Duster. Duster, mas ele não vem para o Brasil. Então, se você quer o Duster, tem que se contentar com este aqui, que não tem o pacote ADAS, mas conta com o volante com regulagem de altura e profundidade. Tem acendimento automático dos faróis. Fica devendo, ou melhor, fica devendo nada. Ele tem sensor de chuva aqui, o alto. Fica devendo isso aqui. Retrovisor interno fotocromático. E nos quebra-sóis não tem luz, mas tem espelhinho. Motorista e passageiro. E aqui o porta-luvas com luz, com luz, mas sem molinha. Bate no joelho e isso machuca. Machuca também essa central multimídia com tela sensível ao toque, mas que tem uma interface. A interface não é o problema. Aliás, deixa eu tirar isso aqui. A gente gosta, né? Um detalhe, ó, 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 arranquei a película. Vou deixar aqui de lado. Ah, dá um prazer fazer isso, né? Só que não dá prazer você conviver com essa multimídia, que é lenta. A câmera, ou melhor, as câmeras, não tem uma resolução tão boa assim. Ó, e o sistema é um pouco lento. Só que curioso que eu achei o sistema aqui mais rápido do que o do Renault Cardian, que conta com a mesma central multimídia, ó. Linhas guias e as câmeras que ajudam, sim, no dia a dia pra você manobrar. Essa multimídia faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay, com ou sem fio, mas tem hora que ela trava. E aqui, por que que não tá saindo? Tá, quero voltar. Volta, infeliz. Será que eu tenho que andar com o carro? Eu vou ter que desligar o carro? É. Liguei de novo. E ela trava. Tem hora que travou comigo na minha semana de testes, mais de uma vez. E precisei parar pra ligar o carro de novo. Isso incomoda. Aqui, antes, tem esse detalhe bonitinho, ó. Duster em relevo. Legal. E entre outras coisas aqui do veículo, você tem o Driving Echo, que mostra, aqui te dá notas para a sua condução, ó. Aceleração e antecipação. Tô com nota 2 e nota 3. Porque eu tô gravando aqui, não tô preocupado em consumo. Mas merecia uma central multimídia melhor. E ela tem comandos físicos para o motorista? Nesse comando que fica na coluna de direção. Coisa de Peugeot, de Citroën, marcas francesas. E a Renault, lógico, faz isso aqui nos seus carros. Eu acho legal. Mas, por que não no volante? E por que não uma roldaninha de volume? É. No console, botão do sistema Start-Stop. Modo Eco de pilotagem. Não tem modo Sport, mas tem o Eco. Que nesse carro é importante. Ele é beberrão. Trava aqui para desacionar o sensor traseiro e chegar rapidamente às câmeras, se você quiser. Agora foi, ó. Foi e voltou. Ar-condicionado automático e digital de apenas uma zona, mas pelo menos tem ar digital. Tem também duas entradas USB aqui no console. E carregador de celular por indução, um espaço aqui refrigerado, sai ventinho nesta parte, nesses buraquinhos. E tomada 12 volts. E tomada 12 volts. Não tem aletas atrás do volante para trocas de marchas sequenciais. As mudanças sequenciais, se você quiser, tem que ser aqui pela manopla. Bonita manopla do câmbio CVT de oito marchas virtuais. O espacinho que a gente já falou, mais porta-objetos, nada de freio de estacionamento eletrônico, como tem na versão top de linha do Renault Cardian. Aqui é a alavanca convencional e espaço para você apoiar o seu braço, acolchoado. Um apoio de braço com um baú. E bem escondido aqui do lado esquerdo, está ali, a regulagem da altura do facho do farol do Renault Duster, bem escondido na parte inferior do lado esquerdo do painel. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então você está preparado para ouvir a verdade sobre o Renault Duster 2024. Esse SUV é o melhor da categoria. Pois é, para quem quer um SUV robusto, um SUV de verdade, aqui não tem imitação de SUV, é um SUV de fato com bons ângulos de entrada, de saída. E com uma robustez considerável para quem quer um SUV parrudo, para colocar no dia a dia, para pegar uma estrada de chão, às vezes, não é o melhor em off-road. Não tem nem recursos para isso. Mas o Duster é valente, o chamado pau para toda obra. E também com um bom desempenho. Você crava o pé no acelerador? Apesar da plataforma antiga, esse carro empolga. Com um desempenho bem vitaminado, não vai te decepcionar em acelerações e retomadas de velocidade. E vai deixar todos os seus rivais de categoria para trás. Eu saí de um semáforo emparelhado com o T-Cross 1.4, por exemplo, e comeu poeira. Deixei para trás. Duster é valente, gostoso de dirigir. E, como eu disse, o melhor da categoria para quem quer robustez e espaço para a família. Não é o mais tecnológico, não é o mais moderno, mas ele vai te agradar muito nesse aspecto. Para quem precisa de espaço, um amplo porta-malas, o maior da categoria, um bom espaço interno, um ótimo desempenho, atrelado a um consumo ruim. Ele não é um SUV econômico, é gastão. E tem a plataforma datada. Só que tem um público fiel. Eu vejo muita gente elogiando o Renault Duster, conheço muito dono de Renault Duster, que não encontra um substituto à altura nessa categoria. Hoje, nós temos um modelo de outra categoria, chamando bastante atenção e sendo mais barato, inclusive. O Kaoa Sherry Tiggo 7 Sport. É um SUV médio, mais barato, mais moderno. Só que, para quem quer robustez, não vai ter isso lá no Tiggo 7 Sport. O mais robusto é o Duster. Tudo bem, o Tiggo 7 Sport também é muito espaçoso. E hoje, na minha opinião, é também uma melhor compra em relação ao Renault Duster. Mas, volto a dizer, a robustez... Quem está mandando mensagem? Ó, meu amigo Edu Pissinger, assessor de imprensa de várias marcas, incluindo a Porsche. Eu que estou para pegar um Porsche de teste nos próximos dias. Já, já eu falo com você, Edu. Voltando a falar da questão da robustez. Robustez, um SUV de manutenção barata e que dificilmente vai dar problema. Esse é o Renault Duster, o Kaoa Sherry Tiggo 7 Sport. Não tem essas credenciais, não. Lembra que eu falei que não tem modo esporte aqui, né? Mas vamos aproveitar uma subidinha, ó. Estava em 60 km por hora. Cravei o pé no acelerador. E ele já está aqui, ó. A 90 km, acelerando. E com muito ruído. E nas curvas, cuidado, porque a plataforma não é, volto a dizer, uma plataforma Dacia, que tem boa inclinação. Ele tem mais motor do que carro. Claro, está todo adaptado aqui para essa plataforma dar conta desta força. Não estou dizendo que o Duster não dá conta desse conjunto mecânico, que é muito bom. O câmbio, por sinal, faz trocas simuladas muito bem feitas. Não é aquele CVT que fica esgoelado a todo momento, não. Está bem casado aqui com o motor 1.3 Turboflex. Mas, se você pegar uma curva com mais vontade, você vai sentir o peso da idade dessa plataforma. Ele inclina bastante e não transmite tanta segurança. A direção elétrica também não é das mais leves. Sem, sim, um bom peso em altas velocidades, mas ela tinha que ficar mais levinha para manobras. E isso não acontece. E outras características aqui do Renault Duster são a posição elevada de dirigir. Você fica realmente muito alto, mesmo com o ajuste de altura aqui na posição mais baixa. É um SUV de fato. E a ergonomia não é ruim. Apesar do volante ficar um pouco mais para baixo, você fica assim, altão e o volante mais embaixo. Ainda assim, é prazerosa a condução do Duster. Eu estou aqui muito bem posicionado no banco e encontrei com facilidade a melhor posição de dirigir. Lembrando, ele conta com regulagem de profundidade da coluna de direção e isso ajuda bastante. E outro ponto de destaque do Duster é o ótimo acerto das suspensões. É um SUV muito confortável, gostoso de dirigir. Não tem aquela batida seca de fim de curso, quando você pega um buraco gigantesco ou passa rápido numa lombada. E também o acerto garante aqui uma estabilidade satisfatória. Volto a dizer, se você andar rápido, a estabilidade, você vai sentir que não é o ponto forte do modelo. Mas, respeitando os limites, não tem nenhum susto aqui no Renault Duster. Um SUV muito confortável. Meu veredito, então, para o Renault Duster Iconic. Ele que só tem nesta versão top de linha o motor 1.3 turbo e que custa R$ 160 mil. Considerando o pacote Outsider, que inclui aquele farol auxiliar, ele belisca R$ 160 mil. Meu veredito é que vale a compra para você que não faz questão de tecnologias de condução semiautônomas ou pacoteadas, que hoje até o Renault Cardian, posicionado abaixo do Duster, oferece. E que muitos dos concorrentes do Duster, Volkswagen T-Cross, Tiggo 7, mas não na versão Sport, vários outros carros contam com esses recursos, Honda, HR-V. Enfim, se você não quer tecnologia e precisa só de um SUV robusto e com bom espaço, ó, uma S10 velha parou na minha frente aqui, sabe-se lá por quê? Se tivesse o alerta de colisão frontal, teria apitado, mas ele não tem. Então, para quem precisa de espaço e robustez, o Renault Duster vai valer sim a compra. Lembrando, é beberrão, anda muito, mas é beberrão. O Tiggo 7 Sport é mais barato, o espaço é similar por dentro, é até mais espaçoso. O Tiggo 7 é mais moderno, não tem a robustez, não tem também o pacoteadas. E é mais barato, anda menos, mas é mais barato. Tem que considerar isso aí na sua decisão, na hora da compra. E eu agora quero saber justamente a sua opinião sobre o Renault Duster. Curtiu as atualizações trazidas na linha 2024? O desempenho, os recursos deste SUV e também o consumo de combustível? Me fala aí, e você, com R$ 160 mil, compraria hoje o Renault Duster ou algum dos concorrentes? Ou um modelo que nem é concorrente direto, é de outra categoria, é um SUV médio, o Kaoa Chery Tiggo 7 Sport. Qual iria para a sua garagem? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comenta aí! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora, você está vendo, tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Duster para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus